Olá galera, quem fala de novo é o TFC, eu estou aqui de volta em FNAF World League, trazendo aqui o segundo episódio, então deixa aí o seu like, se inscreva e ative o sininho, para receber mais notificações dos vídeos do canal, agora bora pro vídeo. Galera, eu agora tô em Shopee Odis, o segundo local do jogo, agora eu vou apertar o botão desse local é... Apareceu aqui outros ratos do caramba. Devem ser parentes dos ratos, que enfrentei lá no primeiro episódio, mas a coisa boa é que eles só dão um golpe na gente, ou seja, sem veneno. Consegui de cara matar um deles, falta apenas dois. Mais um foi pro saco, só falta você. Eu consegui gente, matar todos eles, e olha que foi até fácil. Pronto gente, eu terminei de falar com o Fredbear, agora vamos prosseguir. Ech, já vi que tem gente nova aqui, eu vou apelidar eles de Inok. No momento em que vou usar a Phantom Chica, um deles já morre. Até que essa batalha foi fácil. Gente, eu já tô vendo ali embaixo o Fredbear, esquisito, acho que vou enfrentar ele futuramente. Eu não acredito, aquele castor de novo. Oi meu chapa. Eu já enfrentei ele no primeiro episódio e quase me dei mal, agora ele reaparece. Vou acabar com ele do mesmo jeito que eu acabei com aquele outro castor. Eu já vou até começar dando dano nele, vou usar agora a cabeça de melancia, com o ataque toques e que bate, para envenenar e drenar a vida dele. Você não vai ter chance contra eu de novo, do mesmo jeito que eu te derrotei antes, te derrotarei agora. Vou usar o Toy Animatronic, mas com uma nova integrante. Eu consegui derrotar ele de novo, graças a Deus ele não foi capaz de matar nenhum Animatronic meu. Agora vamos pegar o baú que ele deixou pra nós. Acabei de ganhar o chip, e ver como é toanha. Hoje não é meu dia de sorte, aquele rato do primeiro episódio apareceu de novo. Mas ainda bem que só é um deles kkk, ele não tem nenhuma chance contra mim. Matei ele só com o toque de um dos ataques da melancia no final. Agora vamos ir para o próximo local. Aqui diz que eu tô em Esme Wingfields, então bora prosseguir com a nossa jornada. Já tô vendo que esse local tem uns inimigos um pouco estranhos, como esse, aqui, o Boxe Byte. Derrotar ele é bem fácil. Eu já consegui derrotá-lo. Agora vamos prosseguir com o jogo. Agora eu vou ter que derrotar uma slime, uma slime mano. Ele solta um balão que nem o Balloon Boy. Na mesma hora em que eu mato um inimigo, sempre tem que morrer um dos meus Animatronic. Agora bora prosseguir. Como sempre eu vou pegar esse baú aqui, já que minha conta financeira tá um mó de centavos. Agora chega de enrolação e vamos prosseguir de volta para a missão. Ah mano, mais dois deles. É um pouco chato de derrotar esses bichos, mas vou ter que fazer isso. Matei um deles graças a milancia aqui. Agora que eu vi que o ataque manual deles é umas notas musicais. Consegui matar o outro, agora vamos prosseguir e falar com o Fred Berard. Pessoal, já já eu volto. Vamos ver quem vamos enfrentar. Eu não acredito que é um Bouncer, um dos principais inimigos do Mario. Agora chega de enrolação e vamos batalhar. E do nada apareceu mais inimigos. Eu vou ter que pela minha primeira vez neste jogo correr. Ah, ótimo. Um boneco de neve com duas metralhadoras. Já vi que essa batalha vai ser épica. Agora sim vamos enfrentar o Bouncer. Já vi que enfrentar ele vai ser mais difícil que o auto-shipper. Ele lança umas bola de neve na frente dos meus animatronics. Esse filha da mãe drenou vida dos meus animatronics com aquele ataque. Mas eu já envenenhei ele usando a cabeça de melancia. O Fred sempre é o primeiro a morrer. Toma aqui outro. Não. Ele matou o Bonnie. A cabeça de melancia morreu também. Só sobrou o Foxy. De que algum milagre. Ele sobreviveu com 2% de vida. O Foxy morreu infelizmente. Só sobrou os toy animatronics. Vamos GG. Você será útil. Ele tá quase na metade da vida. Vou usar o ataque pra Izibal da main goal. Pois ouvi dizer que esse ataque sumona aleatoriamente um ataque bem forte. Ah, só um ataque de insta-kill. Ele já tá quase indo pra vala. Vou usar mais ataques fortes. Ele matou a Gingey. Agora só sobrou 3 animatronics. Toy Bonia também morreu. Gente. Quase lá. Ele tá no finalzinho de morrer. Finalmente consegui derrotar ele. Foi uma batalha bem difícil por sinal. Então galera esse foi o episódio 2 da série. Eu iria lançar ele ontem. Porém, devido a complicações. Tive que lançá-lo hoje. Ainda mais que tem cenas deletadas desse episódio. Que eu vou enviar depois aqui no canal. E já tô vendo qual vai ser o terceiro episódio. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E lembrando que deu muito trabalho pra fazer este vídeo. Então deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe com a galera. E comente para eu poder saber a opinião de vocês em relação a série e também ao episódio. Até o próximo vídeo se Deus quiser.